Alô pessoal, um abraço a todo mundo. A Rádio Mirante AM atinge praticamente todo o Maranhão por meio de uma rádio parceira da internet ou pelas ondas da própria emissora. O Estado vive um problema sério de enchentes. Chove em praticamente todas as regiões e nas cabeceiras de rios importantes. O Grajaú, por exemplo, provoca enchentes na sede do município e também em propriedades rurais. Sobre este assunto aqui na rádio, nós ouvimos o Coronel Célio Roberto, que é o comandante do Corpo de Bombeiros do Maranhão. Ele atende, fala aí, que precisa de reforço na região e confirma que vai encaminhar. Ouça. Bom dia, Márcio Lima e ouvintes da Rádio Mirante AM. Aqui é o Coronel Célio Roberto, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Dizer que é uma honra participar do seu programa marcial e ao seu pedido estou encaminhando uma equipe de bombeiros que chegará daqui a poucos instantes na cidade de Grajaú para fazer um trabalho de defesa civil, levantando todos os possíveis riscos a fim de mitigar os efeitos dessas fortes chuvas que têm se precipitado aí em toda a região Tocantina e muito especialmente na cidade de Grajaú. Juntos, governo do estado, por meio do Corpo de Bombeiros, com a Prefeitura Municipal de Grajaú, nós iremos atravessar esse período chuvoso de maneira a colocar a população em condição segura e assim trazermos o mais rapidamente possível a normalidade ao município. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe.